Coração da Paz, Rainha da Paz, neste momento nós te rogamos que interceda junto a todos nós, para que nós possamos manifestar a paz, o amor, a alegria, a união, a fraternidade universal. Mãe, Rainha Poderosa, que sois toda bondade e que está à frente no comando da luz para a humanidade. Agora, os homens dormem, mas nós estamos aqui para lhe rogar, Mãezinha querida, as suas bênçãos especiais para toda a humanidade, que possamos viver na fraternidade universal da viagem do eu ao nós, da viagem, da tolerância, da unidade na diversidade, do amor-luz, do amor que compreende e respeita as opções, escolhas, culturais, religiosas, porque Deus nos fez Rainha da Paz com livre-arbítrio. Deus não quis que fôssemos filhos manipulados por uma única vontade, mas que utilizássemos a inteligência, a fé para manifestarmos toda a honra, toda a glória, toda a glória do Pai Celestial que está dentro de nós. Rainha querida, abençoe a mim, a meus familiares, meus amigos e todo o nosso querido e amado planeta Terra. Amém.